Senhoras e senhores, uma boa noite a todas e a todos os presentes nessa solenidade. Sejam bem-vindos ao Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Convido, neste momento, o presidente da Alerje, o deputado Rodrigo Bacelar, para assumir a presidência e dar início à cerimônia e homenagem ao secretário de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro, senhor Mauro Farias. Boa tarde a todos e a todas. Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, boa noite, início de noite e agora. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao secretário de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro, Mauro Farias. Essa comenda é de autoria do meu nobre colega, ex-deputado da Casa, da 12ª Legislatura, meu amigo Anderson Alexandre. Solicito ao cerimonial que conduza, e já está devidamente sentadinho aqui ao meu lado, com homenageado até essa mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa o meu nobre colega Anderson Alexandre, deputado estadual durante a 12ª Legislatura. O secretário extraordinário de Representação do Governo em Brasília, meu amigo André Moura. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que muito conhece essa casa e nos orgulha, o conselheiro Márcio Pacheco. O presidente do Proderge, companheiro Flávio Rodrigues. O irmão do agraciado, meu chefe de gabinete da presidência da Casa, meu ex-subsecretário de Governo, meu braço direito, meu irmão Rafael Thompson. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será executado pela Banda do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, sobre a regência do suboficial músico Gama. Agradeço desde já os músicos por abrilhantarem a nossa cerimônia. Parabéns, Maria do Brasil. Agradeço desde já os músicos por abrilhantarem a nossa cerimônia. Agradeço desde já os músicos por abrilhantarem a nossa cerimônia. Amém. 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 Agradecer também a presença do meu amigo, companheiro de parlamento, deputado Fred Pacheco, Luana Santos Cariri, subsecretária de Acompanhamento de Políticas Públicas e Relações Institucionais, Terezinha Thompson, avó do nosso homenageado, está aqui tão bela de frente para a gente, Camila Farias, minha amiga também, pessoal, a quem eu tenho um carinho muito grande, um respeito, esposa do nosso companheiro Mauro Farias, Gabi, nossa Gabriela Thompson, filha do nosso companheiro Mauro, José Mauro de Farias, pai do homenageado, está aqui também conosco, meus queridos amigos, deputado Valdo Seaza, Valdeci da Saúde, doutor Deodalto, deputado Alain Lopes, deputado e meu vice-presidente da casa, meu amigo Brazão, querido amigo Elton Cristo, nosso conselheiro Márcio Pacheco, está aqui conosco na mesa, conselheiro do Tribunal de Contas também, querido amigo Marcelo Verdini, prefeito da minha cidade, Campos, Goitacás, Vladimir Garotinho, a Tati, Tatiana Binato, minha companheira também, esposa do nosso grande amigo, chefe da casa civil, o companheiro Nicola Micione, meu querido amigo, deputado e secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, minha querida amiga Roberta Barreto, nossa secretária de Educação do Estado, doutor Robson Maciel, nosso procurador-geral da Assembleia, meu querido amigo Fábio Serrão, subsecretário da casa civil, meu querido amigo delegado doutor Vito Polbel, nosso chefe do Degaze, Luciana Calaça, presidente da Fundação Leão 13, doutor Luciano Bandeira, que muito me honra, presidente da nossa Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Arthur Diniz Borges, também meu professor, meu padrinho, carinhosamente foi juiz de direito em campos por quase uma década, muito obrigado por sua presença nesta casa, Pedro Paulo Thompson, tio Pepe está aqui sentadinho, Luiz Cláudio Almeida Magalhães, meu querido amigo, presidente da RM, Lauro César Boto Maia, meu companheiro tenente-coronel do Bombeiro, Maurício de Matos, vice-presidente do glorioso Clube do Mengão, Márcia Caes, diretora do Rio Open. Eu vi ali em pézinho também, quietinho, meu companheiro Vinícius Farah, Joíusa e tanta gente, que eu quero externar o abraço. Minha amiga Elô, nossa secretária de mulher do Estado do Rio de Janeiro, está ali sentadinha também, já vi. Sintam-se todos, bem recebidas e abraçadas nesta casa. Desculpe se alguém, a gente falhou aí de não falar, mas eu estou vendo tanta gente conhecida na plateia e amiga, que se a gente ficar saudando os presentes aqui, a gente não vai fechar a conta nesse tempo de homenagem que a gente tem. Eu gostaria, de maneira muito breve, Mauro, fazer uma pequena saudação a seu respeito, porque eu acho que eu sou o mais suspeito aqui da mesa, depois do teu irmão, porque quis a vida, eu ainda debutante de deputado, Vinícius Farah, chegando nessa casa, e eu tinha no meu gabinete lotado, me honrando muito, companheiro Adolfo Konder, presidente hoje do Detran, e Adolfo ali no gabinete me dava meio que uma assessoria, doutor Harman, de me apresentar algumas pessoas do Estado, porque para mim era muito novo, eu sou uma pessoa que vinha do interior, não conheci ainda quase ninguém, e me recordo que eu precisei, querido amigo Fábio Silva, que estou vendo ali, meu querido amigo advogado People também, fazer um despacho na Secretaria de Meio Ambiente, do qual V. Exª era subsecretário. E aí, neste momento, a gente se conhece, fui muito bem recebido por você, batemos um longo papo naquela tarde, e, enfim, as coisas foram acontecendo, acho que nada acontece no mundo se não for da vontade de Deus, e nos tornamos verdadeiramente amigos, o governador ainda era outro, eu ainda chegava a casa, Gabriel, e a amizade foi acontecendo, acontecendo, até que fruto do impeachment, é claro e evidente que muitas trocas aconteceram no comando do Estado, e eu pude dar a minha parcela, se é assim posso dizer, humildemente, de contribuição, quero saudar aqui meu irmão, companheiro deputado Rodrigo Amorim, deputado Bernardo Rossi, subsecretário de governo, querido amigo Matheus. Então, naquelas trocas ali de um novo governo, eu pude falar com meu amigo, meu irmão de vida, e não é novidade para ninguém, nosso governador, Cláudio Castro, que Mauro era um cara cuja capacidade, a educação, teria muito a contribuir para o Estado. E aí a gente tinha uma preocupação muito grande com o órgão, hoje muito bem presidido pelo companheiro Flávio Rodrigues, do PRODERG, que até então valdeceram, o órgão que a gente sabia que estava meio que obsoleto, abandonado, muito mal administrado, respeitosamente, falando até pela falta de investimento, de orçamento que aquele órgão tinha até aquele momento. E aí, Mauro chegou de uma maneira muito sorrateira e humilde, e a gente dando todo o aparato político através da vontade do governador Cláudio Castro. O órgão foi só crescendo, crescendo, e o PRODERG hoje é de fato um órgão cuja envergadura tem nos dado muito orgulho. Prova disso que Vossa Excelência se transformou no secretário de transformação social, e aí ao longo de dois anos, digital, perdão, e aí ao longo de pouco menos de dois anos até reconhecimento de títulos internacionais a gente recebeu fruto do teu trabalho. Então fica aqui os meus mais sinceros votos de sucesso, na certeza que você ainda tem muito, meu irmão, para contribuir. Eu acho que o lado pessoal não preciso falar, porque você é meio que como o irmão mais velho, a gente, né, você puxa a minha orelha, eu puxo a sua, a gente quebra o pau, mas a gente tem uma fraternidade fora da curva, e com isso eu posso me sentir um pouco da família Tomps, que isso tudo foi passando e é normal, vai acontecendo naturalmente para o berço, né, da casa da gente, eu fui adotado por sua família e não é à toa que o seu irmão é nada mais, nada menos que o meu gerador, o meu motor, que muito me ajuda ali no dia em dia e que me ajuda a administrar humildemente esses grandes feitos que eu tive oportunidade abaixo da vontade de Deus, da vontade do governador Cláudio Castro de ter passado com apenas quatro anos de mandato, que foi ter sido secretário de Estado e governo e chegar à presidência dessa casa, claro, com o apoio de cada um dos meus colegas sentados aqui, porque a gente sabe que aqui é uma casa plural, o que vale é a vontade da maioria, né, e nunca a vontade de um só, então, parabéns, Mauro, por essa justa homenagem, tá, você ganha um título muito nobre e que de verdade você merece pelo trabalho que você tem desenvolvido e por tudo que o PRODES cresceu nesses últimos dois anos, tá, meu forte abraço, papai do céu continua a te abençoar. Gostaria também de saudar o companheiro Marcos Medina, diretor do DETRAN, Rodrigo Amorim, meu irmão já está aqui, já falei, Bernardo Rossi, Elô, Matheus, André, Nova, tá ali, tinha entrado aqui, já perdi até ele de vista, tá lá atrás. Forte abraço, sejam bem-vindos. Meu companheiro Jorge Felipe Neto, também deputado estadual nesta casa. Começa aqui. Eu vou abrir para uma breve homenagem, no máximo cinco minutos, por favor, para que a gente continue a cerimônia dentro do protocolo e gostaria de começar convidando para uma justa homenagem, ninguém menos o Mauro e ninguém mais que teu irmão, meu chefe de gabinete, Rafael Thompson. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui essa noite, não só para homenagear essa pessoa ímpar, mas essa noite eu estava aqui com outro pensamento de fala, mas olhando esse plenário aqui ocupado por tanta gente que eu conheço e tanta gente que é afeita a minha família, a nossa família, e aí passou um filme na minha cabeça aqui sentado olhando, Mauro, quem diria que lá naquele 13 de janeiro de 1990, naquela Angra dos Reis, lá naquele hall central ali do Colégio Naval, aquela equipe, aquela galera toda que estava lá, estivesse aqui hoje prestigiando e estivesse te homenageando aqui, não só pelo que você tem feito aqui, pelo que você construiu durante a sua vida toda, não só com relação ao governo que você consegue e conseguiu entregar para a sociedade, isso, quem trabalha com você no dia a dia, quem sabe da tua dedicação, sabe que você é comprometido, é a pessoa mais inteligente que eu conheço, a pessoa mais preparada que eu conheço para conduzir processos, conduzir pessoas, mas não só isso, o coração que você tem, a generosidade que você tem, o amigo que você é, e aí eu tenho a tranquilidade de falar porque eu me espelho nele 100% da minha vida, eu não faço nada sem falar com ele, eu não faço nada sem ouvir os conselhos dele, então assim, desde que nossa mãe faleceu há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente é mais próximo do que a gente já era, hoje eu posso dizer, presidente Bacelar, que a minha vida depende da vida dele e do sucesso dele, no dia da nossa eleição aqui na casa, presidente, foi um dia muito tenso para a gente, a gente vinha de um desgaste emocional muito grande da campanha, um desgaste muito grande aqui na eleição da casa e eu fiz questão de mandar uma mensagem quando acabou, muito emocionado para ele porque quem me sustentou nesses dias de aflição, de confusão, de pancada, foi ele, ele que ouvia, ele que abraçava, ele que acolhia e eu pude trazer isso para o dia a dia com o senhor, presidente, para a gente poder conseguir rumar para a vitória, rumar a nossa campanha, então assim, agradecer todos os ensinamentos dele, mas assim, hoje eu fico feliz porque a gente tem aqui a semente que plantou isso na nossa família, na nossa vida, que é a nossa avó, nossa matriarca, com 90 anos, se Deus quiser vai fazer 91 anos esse ano e que plantou e frutificou essa família e que fez com que essa família hoje pudesse entregar tanta gente boa, tanta gente com coração bom e com espírito público para que possa, a gente possa trabalhar para o bem da sociedade, então, agradecer a minha avó por tudo que ela fez e faz na nossa vida. Queria também aqui prestigiar e falar que é muito importante para a gente ter tanta gente importante e ilustre nessa noite, mostra que o Mauro toca o coração não só da gente que é da família, dos conhecidos, dos amigos, mas também da política do estado do Rio de Janeiro, quer dizer que ele consegue agregar, consegue estar próximo da política que é uma coisa muito importante para a gente aí, eu cito aqui os nobres deputados, amigos do dia a dia, queria agradecer a presença de vocês porque vocês são parceiros do dia a dia, dos aflitos, dos problemas, das soluções e isso é fundamental para a gente, agradecer a parceria de vocês diária na Assembleia Legislativa para fazer com que a administração do nosso presidente Bacelar seja emblemática e seja efetivamente transformadora para a sociedade do estado do Rio de Janeiro. Do nosso trabalho, do nosso empenho, e aí eu posso dizer por todos que estão aqui, não vai faltar e a gente está aqui imbuído nessa missão. Mas eu queria só finalizando, já estou me alongando muito, não sou nem de falar, não é, presidente? Eu queria agradecer a duas pessoas que propiciaram essa cerimônia aqui. Primeiro, ao deputado Anderson Alexandre, parceiro no mandato passado, deputado todas as horas, parceiro do governo, todas as horas, esteve com a gente em todas as ocasiões, não teve nenhum dia que a gente tenha conversado e ele não tenha votado junto ao governo. Então, agradecer essa homenagem que o senhor fez ao meu irmão. E agradecer também ao Flávio, amigo, que foi chefe de gabinete do nosso deputado Anderson Alexandre, que em tempo recorde conseguiu tramitar e a gente conseguiu aprovar no final do ano passado essa medalha. Queria te agradecer, irmão. Tem coisas na vida que valem mais do que dinheiro. e a sua amizade para mim vale mais do que dinheiro. Tá bom, amigo? Muito obrigado. A todos, uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Rafael Thompson. Gostaria de aproveitar para saudar também a presença do meu querido amigo Alexandre Esquierdo, secretário de Estado conosco. Saudar também minha amiga delegada, doutora Tatiana Queiroz, está sentadinha ali do lado de Elô, já vim daqui. Gostaria saudar também meu companheiro Diego Faro, assessor do meu governador, meu amigo Aninha, está sentada ali, minha amiga Raíssa, esposa do nosso conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Saudar também a presença do meu querido amigo chefe de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, nosso secretário de polícia civil Fernando Albuquerque, está aqui prestigiando a festa conosco, minha querida amiga subsecretária de Educação Joílza Rangel, estou vendo ali sentadinha também ao lado do doutor Pobel. Saudar meu querido amigo doutor Hélio Barros, está aqui também, doutor Hariman, está sentadinho lá atrás, Kinoploch, Canelinha, enfim, eu vou olhando aqui, Marco Antônio, e doutor Braulio, está sentadinho aqui na frente também, nosso delegado de Polícia Federal, nosso grande amigo, e gostaria de fazer uma justa homenagem, Mauro, se eu posso quebrar um pouquinho do protocolo, e pedir uma salva de palmas aqui para Dudu, do Proderge, para Pedro, porque uma grande homenagem vem daqueles que não aparecem, então, eu sei que são dois esteios de sua equipe, estava ali, conversando os dois, já perdi de vista, mas são duas pessoas de nosso convívio que eu sei o quanto fazem por você, e muitas das vezes não são notadas, então, não poderia deixar de passar aqui essa justa homenagem. Gostaria de convidar para breves, para breves saudações, nosso companheiro, presidente do Proderge, Flávio Rodrigues. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, boa noite, presidente, agradeço imensamente a oportunidade e o carinho que o senhor tem aí com o meu, não digo meu amigo, meu irmão, Mauro, vai ser fácil para mim, assim, falar algumas palavras para ele, durante a semana eu vinha pensando aqui, mas eu me conheço, eu não consigo escrever nada, eu falei, tem que ser do coração, ao mesmo tempo que vai ser fácil, é muito difícil pela quantidade de rostos conhecidos que a gente tem aqui, que é a nossa história, a minha vida cruza com a dele em determinado momento, então, a vida dele, eu acredito que seja a minha vida, nós nos conhecemos há mais de 33 anos lá no Colégio Naval, o Mauro é aquele amigo já de primeiro momento, primeiro dia, e eu vinha pensando aqui ao longo do meu caminho, falei, pô, não lembro quando eu briguei com o Mauro, assim, porque eu olho para esse cara, eu já sei quando ele está naquele dia ruim, ele olha para mim, já sabe, nas peladas que a gente joga lá, que ele acha que é artilheiro, é só um olhar para o outro, a gente já vê, aquela sintonia que a gente tem, mas o Mauro, como o próprio Rafael falou, eu peço aqui, eu estou me despindo aqui da roupa de presidente do Proderd, hoje eu estou aqui como amigo e familiar do Mauro, para mim, assim, é uma grande honra ver ele ser homenageado aqui nessa nobre casa, histórica casa, com a família, com a vó Terezinha aí, com o Major Farias e com todos os familiares, Camila ali, tem que aguentar o coração, hein, Camila? E os meus cinco minutos vão ser rápidos porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando um pouco mais, apesar de ser um cara que eu me considero uma pessoa séria, sou séria, assim, com as pessoas que eu não conheço, né, mas, eu vim a me, eu vim a me, é, como eu vou falar, me protegendo para não, porque, como eu falei, a nossa vida se mistura tanto, eu tenho que ver o que eu vou falar nesse plenário tão importante para não complicar o meu amigo, né, mas, não, porque, ele é aquele cara super generoso, é um líder de equipe, é aquele cara que, ele contagia quando o Mauro entra numa, entra num evento, entra numa festa, num churrasco da gente, está todo mundo ali em volta, ele contando as histórias, fazendo as narrações, ele acha que ele é o Galvão Bueno, ele acha que narra o Galvão Bueno, então, é, é um cara que, faz a gente conseguir avançar, naquele propósito, então, eu fico aqui, muito honrado com essa, com essa homenagem, né, é um amigo de qualquer momento, é aquele cara que eu sei, que se eu não estiver aqui, a minha família, a minha esposa, muitas vezes a minha esposa fala, realmente, você tem uma, uma sinergia muito grande com o Mauro, então, eu estou até às vezes, economizando as palavras, eu sei que eu sou um cara muito emotivo, mas, essa amizade, na verdade, se transformou numa grande irmandade, é aquele cara que eu peço o conselho no momento correto, dou o conselho para ele, né, muitas vezes, é, eu falo, só de olhar para ele, eu falo, pô, vamos seguir nesse caminho, que eu acho que é a maneira correta, e ele fala para mim, e a gente tem essa, essa, essa sinergia, então, é um desafio muito grande representar as pessoas que estão aqui, que a gente, e efetivamente, a gente tem uma família aqui, né, a gente fez um esforço rapidamente, o nosso amigo lá, o Pinto Homem, conseguiu a banda do Fuzilão de Navais, que era uma, uma coisa assim, que a gente achava que era significativa para ele, né, e foi muito importante, é, agradeço por todos esses anos que a gente, a gente esteve junto aí, nessa nossa caminhada, você, foi, foi muito importante aí, nesse, nesse meu, é, nessa minha saída, né, para quem não sabe, eu fui 30 anos oficial da Marinha, e sair, né, das Forças Armadas, e entrar no poder público estadual, tem uma certa, é uma certa, um certo momento de trânsito, nisso aí, e foi muito fácil para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, que o governador Cláudio Castro acertou muito, na escolha do Mauro, para ser o secretário de transformação digital, que ele vive isso aqui, ele vive o governo do estado, ele vive o estado do Rio de Janeiro, ele se dedica dia a dia, a Camila pode muito bem confirmar isso aí, ele acorda pensando no estado, pensando no que vai fazer, é um super empreendedor, né, e essa homenagem aqui, é só um, é o resultado, de um esforço, para quem acha que chegou aqui, 33 anos, não, mas, desde 10 anos de idade, ele briga lá, né, a tia Terezinha, que está lá no céu, é, lutando para manter ele numa escola, né, no Palace, e ele já brigou com 10 anos, fez um concurso para ir para o colégio militar, para desonerar a mãe dele, né, que tinha ela e o Rafa, depois foi para o colégio naval, não se sentiu satisfeito pela Marinha, foi para a Polícia Federal, e ele viu que aquilo ali não era, não era o suficiente para ele, e ele entrou na vida, é, privada, e hoje, ele termina aqui no, nesse plenário, recebendo essa homenagem, tá, então, isso para a gente, para os amigos que eu represento, por isso que eu, eu me sinto, é, com uma grande responsabilidade, estou sendo até repetitivo, porque, a gente vai olhando aqui, olho a olho de cada pessoa, que estava nessa caminhada aí, mais de 30 anos, é difícil não se emocionar, e, fora os amigos de 30 anos, os amigos que ele fez, nesses últimos 3, 4 anos, que eu tenho certeza, que são amigos, por uma vida toda, não estou falando isso direto, porque o senhor sabe, que o senhor é um deles, né, eu vejo o Mauro falando, todos os dias, e é verdade, não é, esquece a parte da política, que eu sou um cara muito técnico, eu não sou, um cara da política, mas eu vejo isso no Mauro, quanto ele gosta, do senhor, e de outras pessoas, que estão aqui, o quanto ele vibra, então, o senhor também, foi muito importante, nessa caminhada dele, chegar aqui, com certeza, Rafael, não posso nem falar, porque o homenageado, né, o Mauro, mas Rafael, é um irmão mais novo, que eu tenho, Deus me deu duas irmãs mulheres, e um dos poucos, né, que eu conto nos dedos irmãos, é esse cara, que está aqui do meu lado, então, eu estou muito feliz, muito emocionado, de poder participar, desse momento dele, e agradeço, aí o senhor, conduzir, né, permitir, essa cerimônia aqui, nessa casa histórica, aí, muito significativa, para o estado do Rio de Janeiro, obrigado. Obrigado, querido amigo, Flávio Rodrigues, só uma correção, Flávio, você podia ter falado, dos pecados da juventude, que estão prescritos, entendeu, Camila, não ia se importar, deixa para depois, eu estaria de convidar também, para uma breve saudação, meu companheiro, meu amigo, de parlamento, que ainda sinto muita saudade, meu ex-líder, de governo, que aqui, né, durante anos, né, Marcio, fizemos muitos embates, calorosos, e louváveis, aqui na casa, junto com, nosso querido André Moura, lá na secretaria, Nicola, em seguida, enfim, hoje, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, meu amigo, conselheiro Marcio Pacheco. Uma boa noite a todos e a todas, é uma honra imensa, senhor presidente, meu querido irmão, Rodrigo Bacelar, está aqui nessa casa mais uma vez, especialmente com a sua presidência, que eu torci tanto, e tenho muita alegria, em ter sido parlamentar ao teu lado, então, é uma honra muito grande estar aqui, quero lhe saudar, saudar o querido colega Anderson Alexandre, pela iniciativa, muito meritória, parabéns. Thompson, sem palavras para dizer, dessa linda homenagem que você fez, é duro não segurar as lágrimas, porque ela vem do coração, é muito verdadeira, porque a gente precisa ter muito orgulho do legado que a gente vive, e quando a gente tem um irmão assim, eu também tenho, portanto, me orgulho muito, fiquei muito feliz com a sua homenagem, o meu está ali, eu me orgulho muito dele. Querido André Moura, que alegria lhe rever, meu caro amigo, quando o chefe da Casa Civil, eu tive a honra de ser o líder do governo, junto com a Vossa Excelência, uma honra enorme. Mauro, meu irmão, vou tecer umas palavras, presidente Flávio, saudar aqui a Annaline, em nome do nosso querido governador, Cláudio Castro, nossa primeira dama, secretário Tutuca, e seu nome, todos os secretários que estão aqui, os deputados, meus queridos irmãos e amigos, na pessoa do Fred Pacheco, meu irmão, eu saúdo a todos, a família toda, nosso querido homenageado, na pessoa da Camila, e também da Gabriela. Quero saudar aqui o meu querido irmão, conselheiro Marcelo Verdini, meu colega de corte, uma honra trabalhar junto com... caríssimos, eu muito brevemente quero dizer que o Mauro, ele resume algo que é de mais importante no serviço público, defender o binômio eficácia e eficiência. Eficácia significa conseguir o que se propõe em tempo indicado, e eficiência, conseguir os objetivos com menos recurso. Quando a gente consegue ter isso num homem público, significa respeitar a vida daquele que se serve, e Mauro tem isso. Uma comenda, como a comenda Tiradentes, ela não é uma medalha, porque ela não se disputa com outra pessoa, é um merecimento. Se recebe porque merece, não porque se ganha. não se vence uma batalha para receber a medalha Tiradentes, se merece, porque serviu com eficiência e com eficácia. Por isso, ela é aprovada e ela é merecida. O Mauro, seu presidente, se eu puder e dizer claramente por analogia, o Mauro defende no serviço público três grandes paixões do brasileiro. Ele defende como quem ama futebol, quem ama música e quem gosta de carro. Por quê? Se o Mauro fosse um jogador de bola, joga em todas as posições. O Mauro já ocupou várias posições importantes no governo, e em todas elas com eficiência e com eficácia, com responsabilidade. Na música, meu presidente Bacelar também conhece bem essa causa, multi-instrumentista. Se der o pandeiro, o tantã e o cavaquinho e se der uma flauta, ele arranha. Sabe tudo. E se ele fosse tirar a carteira do Detran, não é A, B, é A, B, C, D, E. e aí vai embora. Então, eu queria dizer que o serviço público requer de cada um de nós um esforço para ir além. E eu, com muita alegria, venho aqui hoje homenagear alguém que eu reconheço porque fui testemunha de alguém que consegue com eficiência e eficácia dialogar em todos os setores com muita responsabilidade. Mauro merece essa comenda e a única e simbólica inveja que tenho hoje é porque eu não tive condição de votar nessa comenda. Quem votou foi meu irmão. Então, a ele, muito obrigado, Fred, que fez essa grande gentileza e merecida de votar nessa preciosa comenda. Estendo as minhas homenagens ao seu presidente também, a primeira dama desta casa, a sua querida Manuela, a Tiba Inato, minha esposa Raiz e a todas as mulheres que a sua mulher tem que aturar você que se dá por inteiro a esse serviço público. Deus abençoe a todos. Parabéns, Mauro, por tudo que você vem fazendo ao Estado. Eu deixei para o dispositivo final, Pacheco, mas já que você já falou da patroa, de dona Manuela, eu deixei para o dispositivo final porque eu ia agradecer pela paciência dela, não só para comigo, mas em especial pelo companheirismo, pela irmandade que ela tem com Camila, entendeu? Então, assim, vou pedir uma salva de palmas, né, Ananine? que a gente faz um grupo de amigos e eu sei o quanto as duas tricotam o dia inteiro, o quanto as duas sofrem, choram, né, e apaziguam o tempo inteiro os nossos ânimos que vivemos nessa loucura de vida que é a vida pública. Quero saudar também o companheiro deputado Pedro Ricardo, meu companheiro, chegou ali, está sentadinho, o companheiro Rodrigo Castro, eu acho que está aí também, nosso, está aqui, nosso companheiro Marcos Vinícius Nescal também, já esteve aqui em cima, queria convidar para a breve saudação o autor desta brilhante homenagem, nosso companheiro deputado Anderson Alexandre. Senhor presidente, senhoras e senhores da mesa, senhora não, não tem moleque não, público presente, amigos e amigas do doutor Mauro, ou para muitos só o Mauro, quero, antes de começar a minha fala, também, você agradeceu o Flávio, pela presta, celeridade, eu quero agradecer o doutor Bruno que está ali também, porque a nossa advogada de plenário do nosso mandato, tramitou tudo também, rápido, a nossa homenagem para o Mauro, então, aproveitar para agradecer o doutor Bruno também, eu, tamanha a extensão do currículo do Mauro, eu pedi para imprimir, e para relembrar quem já conhece o currículo dele e também quem está aqui não conhece, quero cumprimentar também os deputados aqui, meus amigos, que tiveram comigo aí, no mandato passado, estou vendo aí alguns, alguns dos amigos, Mauro Farias é administrador e advogado, possui MBA em gestão pública pela FGV, em gestão ambiental integrada pela UERJ, e pós-graduação em direito ambiental e urbanístico pela Universidade Cândido Mendes, iniciou a carreira como oficial da Marinha do Brasil, atuou como agente da Polícia Federal, foi subsecretário de transporte e mobilidade urbana do município de Macaé, subsecretário executivo de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, PRODERG. Atualmente, é o secretário de Estado de Transformação Digital do Rio de Janeiro e recebe, no dia de hoje, a medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por este Parlamento. Então, eu quero te parabenizar, Mauro, toda a sua família, seu irmão aqui, o Thompson, a sua avó, cumprimentando a sua avó, cumprimento todas as mulheres e familiares aqui do Mauro. e depois de ler o currículo do Mauro, fica claro o porquê dessa homenagem, justa, e você mostra no seu currículo que você vem galgando as posições até chegar agora a secretário do Estado do Rio de Janeiro, um dos estados maiores do nosso Brasil. Estou vendo aqui também a nossa primeira-dama, Aneline Castro, quero cumprimentar também e cumprimentando, cumprimento todas as mulheres aqui envolvidas nesse processo. Então, Mauro, te dizer que é fácil entender também porquê que eu estou até assustado do plenário tão cheio, mas se esse plenário está cheio assim, é porque o Mauro é merecedor dessa comenda e de toda a graça recebida ao longo desses anos. Que Deus te abençoe, eu vou ser mais breve do que os outros que não te deram homenagem ainda. Mais breve que o Márcio, mais breve que todos. Lendo o seu currículo, que Deus abençoe a sua carreira. Não conte comigo enquanto deputado, essa eleição eu não concorri, só você candidato na próxima, se vai, sei lá, mandar ou pedir daqui a quatro anos. Ele que está com esse canetão de ouro aí. Os deputados estão rindo ali. Então, deixar um forte abraço para todos, para você, um carinho. e quando estiver na BR-71, ali indo para Rio Bonito, Silva de Ardim, a gente está lá para tomar um café, te dar um forte abraço. Que Deus abençoe você, sua família, todos que estão aqui e que eu peço agora para todos que estão aqui uma calorosa salva de palmas para o Mauro. Muito obrigado, companheiro Anderson Alexandre, pela justíssima homenagem. Gostaria de saudar também a presença do meu amigo, ex-subsecretário de Casa Civil, Agnaldo Balum, e já assim me permite o abuso nosso presidente da CEDAI. Uma salva de palmas. Obrigado, Balum. Obrigado, agora daremos início aos protocolos de entrega da medalha Tiradentes. Maior honraria é oferecida por essa casa legislativa. Peço que o mestre de cerimônia, Michel Soares, proceda à leitura do currículo do nosso homenageado. Mauro Farias, é administrador e advogado, possui MBA em gestão pública pela FGV, em gestão ambiental integrada pela UERJ e pós-graduação em direito ambiental e urbanístico pela Universidade Cândido Mendes. Iniciou a carreira como oficial da Marinha do Brasil, atuou como agente da Polícia Federal, foi subsecretário de transporte e mobilidade urbana do município de Macaé, subsecretário executivo de ambiente e sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, e presidente do Centro de Tecnologia e Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, o PRODERG. Atualmente, é secretário de Estado de Transformação Digital do Rio de Janeiro e recebe, no dia de hoje, a medalha Tira Dentes, maior honraria oferecida por este Parlamento. Neste momento, peço ao presidente da ALERJ, deputado Rodrigo Bacelar, acompanhado do ex-deputado Anderson Alexandre, autor da homenagem, para que juntos entreguem a medalha e o diploma ao agraciado. Aplausos. 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 E, antes da fala do secretário, neste momento, eu gostaria de convidá-lo para que possam assistir os dois vídeos de pessoas muito importantes e especiais. Peço à TV ALERJ que solte os vídeos na sequência. Nossa, quanta gente bonita. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Excelentíssimo senhor governador do Estado, excelentíssimo senhor presidente da mesa, de mais autoridades presente, mas, em especial, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, Mauro. Ah, você achou que o pastor Pedrão ia ficar de fora? Hipótese alguma. Não teria como eu não participar de um momento tão relevante e tão importante para você e para a história do nosso Estado, mostrando o valor que realmente você tem e que você merece. Muito obrigado, viu, Mauro, pelos serviços prestados ao Estado. Muito obrigado pelo privilégio que tenho de ser seu pastor, seu amigo e tê-lo também como minha ovelha. Foi um privilégio você ter encontrado Jesus na comunidade Batista do Rio, privilégio de tê-lo batizado. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua amizade, a sua lealdade e dizer o seguinte, campeão, tamo junto, você é o cara. Tá vendo a foto atrás? É de um leão, você é um leão, você é um alcarólico proativo. E parabéns, Mauro, não mude nada. Você é uma pessoa que está sempre preocupada em ajudar o próximo. Continue com esse coração, é bondoso, esse coração desejoso de ajudar pessoas. Por isso, que você é merecedor de todas as homenagens de hoje. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Voltando, vamos marcar aquele jantar, aquele café da tarde fantástico aí. Dona Camila, capricha, pastor, vai abrir a sessão na dieta. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, que vocês possam ter a oportunidade de fazer como o Mauro tá fazendo. Vamos levar a Deus a sério. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em especial, você, Mauro. Parabéns. Olá, gente. Boa noite. Governador Cláudio Castro aqui. Infelizmente, hoje eu não posso estar aí. A gente tá numa série de reuniões aqui, na capital federal, mas eu não podia deixar de dar um forte abraço e desejar tudo de bom pra esse meu amigo, esse meu irmão, meu secretário, que é o Mauro. Mauro, você, além de ser um cara leal, é um dos caras mais competentes que eu conheço, é um parceiro de todas as horas e queria te dizer, meu irmão, que essa medalha é muito justa. Você, Camila, sua filha, toda a sua família, vocês são merecedores disso que você tá passando. Daqui, só amizade, carinho e votos pra que você continue sendo esse parceiro de todas as horas e que essa seja mais uma de muitas homenagens que você ainda vai receber. Deus te abençoe, parabéns, tamo junto. Senhoras e senhores, convidamos nesse momento para que possa fazer uso da palavra o agraciado da noite, o secretário Mauro Farias. Boa noite a todos. Deus, se quando eu tava tentando escrever eu chorei, então você já vou pedir toda licença do mundo que se eu chorar, eu sou chorão de natureza e que dia, né? Porque quanta gente especial aqui, eu vou, o nosso presidente falou, se eu for enumerar todos aqui, eu acho que eu tenho que enumerar literalmente um por um, porque cada um tem uma participação importante na minha vida. Primeiro, presidente, eu queria agradecer a presença de tanta autoridade aqui, tanta gente importante desse Estado, tanta gente que faz o dia a dia desse Estado andar, Quero agradecer em nome do senhor, meu amigo, meu irmão, presidente, a todos os deputados estaduais aqui presentes, que muito me honra estarem aqui, de coração agradeço muito. Quero agradecer na figura da minha amiga Annaline, primeira-dama do Estado, o carinho, né, e a consideração, amizade que a gente tem familiar com o nosso governador, uma pena, ele não poder estar aqui, mas eu sei da agenda confusa dele, e amigo é para isso, amigo tem que entender essas coisas, então, te agradeço muito pela parceria, que eu sei que você também está sempre com o lado dele, a gente sempre convivendo em família, isso é muito legal. Eu quero agradecer ao meu irmão, meu irmão não vou agradecer agora não, vou agradecer daqui a pouco, eu vou agradecer, primeiro, ao deputado Anderson Alexandre, muito obrigado pela consideração, pelo carinho, pelo reconhecimento, fico muito honrado dessa iniciativa do senhor, fico lisonjeado, e serei eternamente grato por essa lembrança, por esse gesto, e todos aqueles deputados também que puderam participar da votação dessa ilustre comenda. Agradeço do fundo do coração. Meu amigo, o secretário André Moura, posso dizer que eu já falei isso para ele, falo isso em público, é uma das pessoas que mais entende da vida pública nesse país, então, é o conselheiro das horas difíceis, não é, presidente? Já viveu muita coisa na política desse país, e é uma referência para todos nós aqui, então, em nome do secretário André Moura, eu saúdo a todos os secretários aqui presentes, todos os presidentes de órgãos que estão aqui, subsecretários, coordenadores, é tanta gente importante, eu estava olhando ali de cima, realmente, eu devo ser especial mesmo, porque é tanta gente capaz, tanta gente importante, tanta gente que realmente faz esse Estado acontecer, então, em nome do secretário André Moura, eu agradeço a presença de todos aqui. quero agradecer também a Deus, que permitiu a gente estar aqui hoje com saúde, e o ambiente político, presidente, é um ambiente que envolve poder, o senhor, o senhor, eu como seu amigo, eu vejo o quanto o senhor sofre pelo seu protagonismo, o seu brilhantismo, e não estou aqui rasgando seda porque o senhor é presidente do parlamento, não, porque o senhor sabe que nós deixamos Camila e Manuela oito horas na copa lá de casa para a gente conversar quando o senhor estava chegando, né? Então, eu sei a pressão que é, e esse ambiente da política que envolve o poder, ele, por muitas das vezes, ele distorce até a essência da pessoa, e eu acho que quando a gente tem Deus, a gente tem fé, a gente move o coração para o bem, por mais que o ambiente nos leve aquilo, e aí eu tenho que agradecer a minha esposa e minha filha, que são ali onde eu me alimento e consigo me voltar a Deus também, ali você consegue reunir forças para avançar nisso e superar essas adversidades que o meio nos impõe. Então, eu quero agradecer muito a Deus, a presença de Deus hoje na minha vida é muito forte, você sabe disso, você acompanhou isso de perto, e eu acho que não à toa você está sentado aí, você também é um cara iluminado por Deus, quero agradecer a ilustre presença do meu amigo, vice-presidente do Tribunal de Contas, Márcio Pacheco, na figura dele, também agradeço a todos que fazem parte da minha outra vida profissional que eu tenho, a minha vida empresarial, a minha vida advocatice, fico muito honrado o presidente Luciano Bandeira estar aqui hoje conosco, presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, agradeço muito a presença, meu amigo Marcelo Verdini, conselheiro do Tribunal de Contas também, quero agradecer, Flávio, hoje vou agradecer não como presidente do Proderge, a responsabilidade dele hoje aqui era representar a nossa amizade, nossos amigos, vejo quantos amigos aqui, de longa data, aqueles amigos que quanto mais você vai envelhecendo, mais você fica amigo deles, mais você precisa deles, então, em teu nome, agradeço a presença de todos os nossos amigos, são anos e anos de parceria, de amizade, ainda bem que você não contou todas as histórias, você poupou, então, quero agradecer, eu realmente fico muito feliz em estar aqui hoje e quero fazer agora alguns agradecimentos especiais, o primeiro deles é você, meu irmão. vou conseguir, esse cara é um cara abnegado, ele gosta tanto de servir ao povo, ao serviço público, que é um negócio assim, que chega a ser uma tara, ele ama isso e ele nasceu para esse negócio e eu quando vejo ele hoje do lado do presidente, meu grande amigo também, eu vejo que a gente está em boas mãos, que são pessoas que se dedicam à vida 100% a essa causa e meu irmão, é um pouco a relação que o presidente falou nas palavras dele, a gente vive uma relação de tanta amizade, tanta proximidade, é tanta responsabilidade ouvir de um homem público como ele dizer que se espelha em mim, que realmente, eu não sei se eu sou isso tudo, realmente, porque ele é brilhante demais, é um cara muito brilhante. Então, eu quero te agradecer, Rafa, e minha amiga Annaline, o seu marido, meu amigo, o governador Cláudio Castro, ele conseguiu realizar um negócio que eu tenho certeza que lá do céu a minha mãe deve ter chorado mais do que eu vou chorar hoje, porque ele fez uma opção dos dois filhos dela serem secretários desse Estado. Então, eu sou muito, muito grato pela escolha do governador nisso, porque, para mim, foi uma satisfação muito grande ver meu irmão também secretário de Estado no mesmo momento, quis Deus que fosse no mesmo momento, na mesma, sobre o comando do seu marido, então, eu sou muito grato por isso, eu acho que isso para a nossa família é um reconhecimento da nossa lealdade, do nosso trabalho, da nossa capacidade, então, isso me marcou muito. Então, Rafa, as suas palavras para mim são sensacionais, eu não vou me alongar mais, porque eu acho que eu estou me controlando até bem para não chorar, então, de coração, você sabe que você tem um irmão por o tempo todo, vou estar sempre à tua disposição, nas horas duras, nas horas boas, sei puxar a orelha e sei também elogiar, então, cara, conta comigo certo, eu te amo, tá? Obrigado. Minha avózinha, a senhora tem que aguentar, que dia maneiro, vó, estou muito feliz da senhora estar aqui, a senhora é, com a permissão que o presidente é meu amigo, a senhora que comanda isso tudo aqui, vó, então, eu fico muito feliz da senhora estar aqui hoje, tá? A senhora é referência, eu lembro quando a senhora gritava alto para a gente jogando bola para voltar para almoçar, se não viesse na primeira, já chegava com chinelada, e isso forjou grandes homens. Muito obrigado por tudo, tá, vó, eu te amo, tá? Meu pai, hoje é um dia tão importante, bacana, e que eu tenho que fazer um reconhecimento público, que eu acho que com a maturidade, a idade vai chegando e a gente começa a entender e respeitar melhor as diferenças, né? E isso me fez entender que mesmo a gente sendo com muita personalidade diferente e por muitas vezes na vida o nosso relacionamento às vezes seguiu por caminhos um pouco diferentes, às vezes caminhos meio tortuosos, meio pedregosos, a gente hoje entendo quem é meu pai, a maneira como meu pai ama as pessoas, você é um cara que também se dedicou muito à vida pública, à polícia militar, à prefeitura do Rio, um cara apaixonado também em servir, então você também é uma referência grande para mim e para o Rafa, então eu fico também muito feliz de você estar aqui hoje, e eu acho que eu nunca falei isso em público para ninguém, então eu quero dizer hoje para você, eu te amo, tá, pai? Obrigado, deixa eu só olhar aqui senão eu esqueço, bom, eu não podia deixar de agradecer as duas mulheres na minha vida, a minha esposa Camila e minha filha Gabriela, vocês são tudo na minha vida, vocês são a minha força, vocês são a minha sustentação, a coisa que me alimenta diariamente, sem vocês eu não sobrevivo, então eu peço desculpa pelos momentos de ausência, pelos momentos às vezes de intolerância, que às vezes o trabalho faz, e às vezes a gente não consegue filtrar, te peço perdão para as duas nas vezes que eu não fui como vocês imaginavam que eu pudesse ser como marido e como pai, mas eu tento todos os dias fazer o meu melhor com vocês, e para quem não sabe, a minha mulher vai falar assim, eu não acredito que ele vai falar isso, para quem não sabe, eu estou muito feliz, porque agora a minha família vai aumentar, e se Deus quiser, e ele vai querer, se Deus quiser, não briga comigo não, se Deus quiser, está vindo aí um irmãozinho, uma irmãzinha para a Gabi, a Gabi está falando que é irmã, mas eu estou muito feliz, que momento maravilhoso, Deus é tão perfeito, que ele fez com que eu recebesse essa comenda no dia que meu irmão, Rodrigo fosse presidente dessa casa, que eu pudesse dar essa notícia para essas pessoas que estão aqui, amigos maravilhosos, então eu fico muito feliz com isso, eu quero, aqui eu vejo, passa um filme, como o Flávio falou ali, tem gente da minha carreira, da vida toda, da minha vida toda da Marinha, pessoas que talvez eu tenha convivido mais com eles, do que minha própria família, durante a minha adolescência, que me viram crescer, então eu fico muito feliz de tê-los aqui, a minha turma da Polícia Federal que está aqui, as pessoas, amigos que eu fiz lá, foi uma casa que me ensinou muita coisa, é uma casa que te traz a realidade, a Marinha era algo mais restrito, mais conscrito, que a gente tinha um mundo mais fechado, e ali a polícia, ela me mostrou um mundo de verdade, então eu acho que isso me forjou para outros desafios, tenho muito orgulho em dizer que pertencia à Marinha do Brasil e ao Departamento de Polícia Federal, tenho muitos amigos nas duas instituições, e vou ser sempre grato, na figura de vocês que estão aqui, por tudo que a Marinha e a Polícia Federal me proporcionaram. A vida, eu vou ser breve, os agradecimentos que eu tinha que fazer, eu já fiz, já fiz a minha família, e eu vou falar um pouquinho rápido do fato de servir, minha esposa que está aqui é uma pessoa que nasceu para servir, e nascer para servir significa ter prazer quando o outro tem prazer, quando você olha que alguém se beneficia daquilo que você faz, e a vida pública é isso, não é, Rafa? A vida pública é se entregar. Muitas das vezes a gente chega em casa e fala, será que precisava de tanto, tanto por isso? Mas é inerente de quem gosta, é inerente de quem se doa para isso, e a vida pública, ela escolhe você, não é você que escolhe a vida pública, independente dos amigos que estão aqui, parlamentares, políticos, já foram à urna várias vezes, o sentido que eu estou dizendo não é de escolher pela urna, é de escolher pela essência, ela vai até você, ela te coloca dentro daquilo. Então, eu sou muito grato por todas aquelas pessoas que me orientaram nessa trajetória, que tiveram comigo, a figura do Rodrigo, vou chamar assim, presidente, me permite a informalidade, o Rodrigo é um irmão da política, meu amigo Cláudio, governador também, são duas pessoas que, enfim, se tornaram meus irmãos, e que me fazem acordar todos os dias e ter certeza que vale se dedicar por esse estado. Eu, nesse momento bacana, eu não sei, eu peguei um negócio aqui para ler, que a minha mulher sabe, quando eu estou muito cansado e desanimado, às vezes, eu escuto uma música todo dia de manhã e eu vou me permitir falar um trechinho da letra que eu acho que quem nunca escutou vale a pena escutar e quem nunca refletiu vale a pena refletir, porque o Rodrigo estava ali dentro falando, eu não me lembro com quem, isso tudo passa, isso tudo passa, a honraria, a amizade vai ficar, mas a honraria, o poder, o momento que a gente está aqui reunido, e isso tudo vai passar. E o importante é a gente construir pontes bacanas, a gente se orgulhar do que fez, poder olhar no olho das pessoas depois e dizer, eu construí belas pontes, eu tentei me doar aquela amizade. Então, eu vou ler um pedacinho para a gente encerrar. É uma música, ela se chama Trembala, e ela fala, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de bênção que cai sobre nós. Então, é fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim, ter amigos em todas as situações. Gente, a gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se a gente pudesse? por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto eles estão aqui. Muito obrigado. Obrigado. Cláudio, era chorão assim na Marinha, desde a Marinha? Idade. Antes da gente finalizar, agradecer, Mauro, por cada menção aqui, a cada companheiro, a cada colega, seus amigos, seus familiares, meus amigos deputados, secretários, toda a nossa mesa aqui. Gostaria de saudar também, e importante, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui na sua homenagem, para saudar o companheiro Rafael Pissiani, está sentadinho nosso secretário de Estado de Esporte e Lazer. Uma salva de palmas, por favor. E, Rafael, gostaria de fazer isso com o senhor presente aqui, por coincidência, hoje o senhor se faz presente. Às vezes, eu me pego a pensar, eu gosto de política desde novo, isso nunca foi escondido de ninguém, e teu pai foi um grande homem que comandou essa casa, ajudou a comandar esse Estado, e lá na roça a gente aprende uma frase, eu já tive oportunidade de agradecer a André Siciliano, que passou aqui, a brilhantosa presidência, com quem eu pude conviver, de certa forma, contribuir, mas não poderia deixar de te saudar aqui nesse plenário histórico, sem sempre, e sempre que eu chego aqui nesse plenário, me vem à memória a figura do teu saudoso pai, e usando essa frase do interior, eu fico pensando assim, será que eu mereço tanto? Aonde eu fui amarrar minha égua? A gente fala muito isso na roça, porque Deus, Mauro, nos permitiu, pegando um pedaço da tua homenagem, quando você fala de você ao lado do meu irmão Thompson, de terem sido secretários no ano passado juntos, da envergadura de estar nessa cadeira que seu pai tanto honrou, e tanto abrilhantou, então assim, para mim é uma responsabilidade muito grande, então não poderia deixar de ver vossa excelência aqui, e assim, externo aos teus irmãos, essa justa homenagem ao teu pai, porque ainda me deparo com esse desafio, e todo dia peço sabedoria a Deus para poder tocar aqui administrativamente a casa, e claro, com o apoio pleno dos meus companheiros, porque eu sempre falo que a nossa presidência tem que ser de mais 69, não só do Bacelar, então assim, fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento à sua pessoa pela presença. Meu companheiro, muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Uma bela e justa homenagem a você, obrigado também companheiro Anderson Alexandre, pela comenda que você homenageia esse amigo, e gostaria de finalizar e agradecer a presença de todos, e reiterar nosso respeito e admiração a nosso querido amigo Mauro homenageado de hoje. Também não poderia deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram muito para que esse grande evento acontecesse. Está Luciano aí, que eu já vim andando por aí, da nossa TV Alerje, todo o cerimonial aqui conosco, a comunicação social, a segurança da casa, o departamento médico, as meninas lá atrás, a todo o departamento de sons, assessores, não só do meu gabinete, mas de todos os gabinetes, que sempre está aqui nos bastidores e que faz essa casa ser tão imponente e tão respeitada. Muitas das vezes, né, Pedro, só a gente tem oportunidade de aparecer com o microfone ou na TV Alerje, mas por trás da gente a gente sabe que tem todo um aparato de servidores nomeados que contribuem muito nessa grande tarefa que é administrar o Poder Legislativo e também dar todo o amparo para que o governo do Estado consiga lograr êxito nessa grande missão que é ajudar a população fluminense. Eu aproveito para convidá-los após a cerimônia para um breve coquetel que será oferecido aqui no saguão da presidência, localizado aqui na entrada. Desejo a todos uma noite iluminada e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos